Com 15 Anos A minha mãe vive sempre a me falar Cuida do meu filho pra você não aprontar A minha mãe vive sempre a me dizer Se for pego na lei seca eu tiro tudo de você Ei mãe, calma aí Você na minha idade também queria curtir Ei mãe, não se preocupe à toa Junto da mulherada na balada eu tô de boa Ei mãe, calma aí Você na minha idade também queria curtir Ei mãe, não se preocupe à toa Junto da mulherada na balada eu tô de boa Fábio Rafi, ei! Com 15 Anos eu saia escondido Com 16 eu chegava tarde em casa Com 17 eu fazia o proibido E com 18 só chego de madrugada A minha mãe vive sempre a me falar Cuida do meu filho pra você não aprontar A minha mãe vive sempre a me dizer Se for pego na lei seca eu tiro tudo de você Ei mãe, calma aí Você na minha idade também queria curtir Ei mãe, não se preocupe à toa Junto da mulherada na balada eu tô de boa Ei mãe, calma aí Você na minha idade também queria curtir Ei mãe, não se preocupe à toa Junto da mulherada na balada eu tô de boa Ei mãe, calma aí Você na minha idade também queria curtir Ei mãe, não se preocupe à toa Junto da mulherada na balada eu tô de boa Ei mãe, calma aí Você na minha idade também queria curtir Ei mãe, não se preocupe à toa Junto da mulherada na balada eu tô de boa Ei mãe, calma aí Você na minha idade também queria curtir Ei mãe, não se preocupe à toa Junto da mulherada na balada eu tô de boa